Hoje em dia aceitar cartão é fundamental para qualquer negócio, mas só quem lida diariamente com isso sabe das dificuldades de se fazer uma venda com cartão. É, além das várias máquinas para aceitar os diferentes cartões, você também precisa de muita sorte para conseguir manter o controle das suas vendas apenas com esses papeizinhos. Como uma forma alternativa para sua integração das vendas no cartão, surgiram os primeiros sistemas TEF. Estes já apresentavam alguns benefícios, como por exemplo o controle das vendas através de um computador, mas as complicações também eram muitas. Além de pouco amigáveis, os sistemas tradicionais TEF obrigavam o vendedor, varejista a contar com vários fornecedores. Um fornecedor para o sistema TEF, um fornecedor para o equipamento, um fornecedor para fazer instalação, um fornecedor para a conexão segura. Pensando em tudo isso, é que a Capta desenvolveu uma solução inovadora de TEF. Finalmente, as vendas no cartão ficaram muito mais simples. Integramos todos os serviços para que a sua empresa efetue as transações no cartão de forma organizada e segura. Com Capta Cartões, basta uma única máquina que aceite todas as bandeiras de cartão. Contamos com uma conexão 100% segura e nosso software é amigável e muito fácil de usar. E você tem acesso ao controle de todas as transações de qualquer lugar e em qualquer momento através do nosso portal de relatório online. Contar com o serviço da Capta é fácil e rápido. Entregamos, instalamos o sistema e possuímos uma infraestrutura de suporte técnico que garante a qualidade do nosso serviço. Não existe fila de espera e estamos presentes em mais de 3.800 municípios em todo o Brasil. Faça parte da rede Capta hoje. Entre em contato agora com um dos nossos representantes. Afinal, capturar resultado é simples. Tchau. 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 Tchau.